A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL H carrot o Boa noite aqui na Delegacia Regional de Polícia, onde a equipe da Polícia Militar, Esquadrão Águia e ainda o policial F. Oliveira conseguiram chegar até um elemento que teria praticado um assalto e tomado dois aparelhos de celular no bairro Alto Bandeirante. Esse mesmo criminoso teria também tomado uma moto de assalto lá no bairro Vila Pedro Brito. E nessa ação da polícia, acabou aí conduzindo o elemento aqui para a delegacia, você já vê aqui a movimentação, e assim também conseguiu recuperar a moto. Vem comigo que nós vamos destrinchar essa história a partir de agora. Olha, Delegacia Regional de Polícia, você acompanha neste momento a equipe da Força Tática irá apresentar aqui, rapaz. Olha aí, rapaz. O Beixola está chegando aqui. Beixola, quer dizer alguma coisa com relação a esse assalto aí, Beixola? Você tinha tomado o celular, Beixola? Foi isso? Eu quero revoltar contigo lá, Beixola. Abre o coração. Beixola, fala com a gente aqui, rapaz. Está sendo apresentado aqui nesse momento. Vamos adentrar aqui a delegacia, acompanhando aqui o trabalho da polícia, polícia militar que conseguiu agarrar aqui o Beixola, rapaz. Deixa eu ver se ele fala com a gente aqui tranquilamente. Beixola, quer dizer, fala aí. Tudo tomou essa moto também de assalto no bairro Brito, foi? A moto, Beixola. Nesse assalto aí, Beixola. Hein? Hein, Beixola? A vítima te reconheceu lá, Beixola. Diz que tu vim com a assalto direta aqui em Bacabal, Beixola? Fala aí, Beixola. Diga alguma coisa aí. Se defende aí, macho. Hein? Quer falar de você ter roubado algum... feito outro roubo? Fez, Beixola? Hein, Beixola? A casa caiu. Com quem na hora do assalto do celular, Beixola? Quem era esse que tava contigo aí, Beixola? Hein, senhora? Não quer dizer nada não. Pode ficar calado. A casa caiu pra ti, Beixola. Abre o coração. Diz que tu bota o terror e agora tu tá caladinho aqui na delegacia. Tá aí, pessoal. Esse aqui é o Beixola, né? Que foi agarrado pela polícia. O famoso Carlos Eduardo, né? Que acabou sendo aí agarrado pela polícia. Ele é suspeito de ter roubado o aparelho de celular. Hoje praticado um assalto e também praticado um assalto. E tomado também uma moto ali no bairro Vila Pedro Brito, né? A moto foi recuperada pela polícia. Como... Tá aí. Já o celular, meu filho, sumiu do mundo junto com o seu comparsa, né? Deixa eu passar aqui, pessoal. Vamos lá que fora. Vamos lá que fora. Vem cá, vem cá. Conversando aqui. Um trabalho rápido, né? Resposta rápida da polícia militar, né? Positivo. A gente conseguiu capturar ele aí. Ele é acusado de ter efetado vários roubos aí no autoponderante. E as informações que além desse assalto da parede celular, Lá também teria tomado uma moto de assalto na Vila Pedro Brito. Já a polícia tem em mãos essas informações? Positivo. A moto... A gente conseguiu recuperar a moto que eles estavam fazendo parada. Ele relatou aí pra equipe que estava pagando uma dívida com o roubo dos celulares. Uma dívida que ele tinha sido preso em Santa Luzia. Vamos ver. Uma dívida de droga. Aí ele chegou, veio um cara aí pra fazer uma parada com ele pra ele pagar essa dívida. Ferreira, disse que o Peixola vem praticando vários assalto, botando terror ali na área do Baixo Saúl, que veio pelo Brito. Mas hoje a casa dele caiu aí, né? Positivo. O bicho aí é brabão, quer ser valentão. Mas a polícia tá aqui. E aqui ele tá calado. É. Ele entrou na viatura, disse que ia dizer onde é que estava a moto e disse. De boa. Isso. A gente chegou a dar informação também com relação ao parceiro dele, que fez o assalto de hoje do aparelho de celular? Ele relatou que é um tal de Ítalo, mas a gente desconfia desse nome. A moto foi encontrada onde? No Matagal, lá no loteamento que fica ali perto do Matador. Você acredita que esses assaltos a moto, roubos que vem acontecendo, ele tem envolvimento em algum lugar? Positivo. Ele e um companheiro dele aí, em Santa Luzia. Tá certo. Tá aí o Ferreira falando com a gente, dando detalhes a respeito aí dessa moto, né? Que foi encontrada pela polícia. Vem aqui fora, Eric. Vamos só aqui fora aqui, que o pessoal aqui tá aqui. Onde um dos elementos já conseguiram ser detido pela polícia, né, rapaz? Olha aqui, ó. A mãe das duas jovens, né, que foi aqui revoltada. Hein? Se tivesse matado a minha filha, hein? Nós não vêm baixar o tom. Por que que eu vou abaixar o tom? Pega-me aqui. Por que que eu vou abaixar o tom? Por que que eu vou abaixar o tom? Eu conheço a minha mãe, porra. Eu conheço a minha mãe e mora no cemitério, caralho. Agora parte pra cima de mim. Parte pra cima de mim, porra. Deixa essa mulher. Joga pra silêncio, se zangou aqui, meu filho, porque as filhas delas foram assaltadas, né? Tá aqui as meninas aqui. Deixa eu ver se ela se acalma aqui pra ela falar comigo. Se acalma, que não resolve. Se esse pai na bunda tivesse matado a minha filha, hein? Se esse pai na bunda tivesse matado a minha filha, e aí? Porra! E aí, porra! Hein? Tu tem filho, caralho? Tu tem filho, porra! Tu não tem filho não, molesta! Agora, eu tenho. Eu bato no peito e te garanto que eu tenho meu filho, porra. Viu? Deixa eu ver se eu falo com ela aqui, que ela tá mais grana agora. Vem. Te aparece pra mim pra te ver. Te aparece, moleque. Pois é, pois vem, se ele tivesse matado a minha filha. Se ele tivesse matado a minha filha. Ela foi pra cima da senhora ainda ou foi? Ela não foi pra cima de mim, não. Porque se ela vir pra cima de mim, eu acertou ela. A senhora reconhece que foi bem só. Eu reconheço ele em qualquer lugar. Que eu vi na hora que esse moleque botou a arma na minha filha. Eu vi na hora que esse moleque colocou a arma na minha filha, gente. E ela veio falar o que pra senhora aí? Ela falou o que? Tá certo, pessoal. Tá aí, aqui. A dona Francilene revoltada com toda essa situação por conta da mãe do Carlos Eduardo, que veio até aqui à delegacia. Eu tava querendo defender aqui o Carlos Eduardo, que acabou praticando o assalto e tomando das duas filhas delas o aparelho de celulares, né? Movimentação nessa noite aqui na delegacia regional, movimentação de polícia, movimentação também de familiares da vítima, né? E também parentes aqui do rapaz aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui o rapaz que teve a moto recuperada aqui. Tá aqui também, aqui na delegacia, rapaz. Feliz da vida. Cadê o dono da moto? Tá aqui, rapaz. Ele que tava fazendo campana no celular, fazia campanha nas redes sociais. A moto a gente compra com dificuldade, né? É. Como é teu nome? André Luiz da Silva. André. Como é que foi esse assalto, André? Após os caras chegaram com uma pistola lá e botando, tentando se queria ser lá. Eu disse pra ele que não tinha celular não. E levaram a moto. André, moto comprada com dificuldade e aí vem uns criminosos desse aí, toma, leva, na cara de pau. É. Mas vamos falar de coisa boa que eu tô vendo que você tá sorrindo aqui, tá feliz demais. A moto foi recuperada pela polícia. É, graças a Deus, né? Só pedir a Deus aí, Deus é maravilhoso. E agradecer o trabalho da polícia militar. Feliz também, é. Foi um excelente trabalho, né? Botei muita pressão, mas, em contrário, graças a Deus. Tá feliz demais. Tô feliz. Tá certo. Cara, boa sorte, parabéns, viu? Tá bom. Boa sorte e cuidado. Tá bom. Vai tornar um parceiro. Pessoal, e aqui a moto que foi recuperada pela polícia militar, que é a moto do rapaz ali da bairro Vila Pedro Brito, do André. Olha aí, ó. A moto dele. E era a moto que eles estavam utilizando pra praticar assalto. Tá aqui a moto, ó. Que dá pra ver até nessas imagens. Mostra aí, Igor Lima, as imagens aí, o momento que eles vão na moto. E era justamente a moto do André que acabou sendo recuperada e já está aqui à disposição do verdadeiro dono. O André falou com a gente, feliz demais com a sua moto que foi recuperada. Tá aí, pessoal. É mais um trabalho também da polícia militar que caiu em campo e resolveu aí essa situação. E aqui, pessoal, você acompanha a moto que acabou sendo recuperada pela polícia militar. E olha, deixa eu trazer uma ressalva, mesmo de folga. O Cabo F. Oliveira conseguiu chegar até o bairro Alto Bandeirante, onde a moto estava escondida, né? E aí, meu amigo, ele acionou a equipe da Polícia Militar, Esquadrão Águia, a equipe da Força Tática, que conseguiram chegar até a moto. E aqui, meu amigo, o André, Andrezão. André, vai lá na moto. Já olhou, você é a tua mesmo, André. Olha o André aqui, feliz da vida, mais um trabalho brilhante da polícia militar. Ele aqui olhando, analisando a moto, rapaz, que foi recuperada pela polícia. F. Oliveira, Cabo da Polícia Militar, que mesmo de férias, caiu em campo aí. E feliz demais com esse trabalho, né? O F. Oliveira, mesmo de folga, foi lá correr atrás, né? Foi, graças a Deus, né? Tem um belo trabalho. A polícia militar aí, tem um belo trabalho aí, com a época, recuperar minha moto aí. Mas, adeus é tudo, né? Só agradecer, né? Só agradecer a Deus. E também o trabalho da polícia. É, o trabalho da polícia. Tá certo. Valeu, Fih. Agora, é isso aí. Gente, mais uma ação brilhante da Polícia Militar. Ressaltando mais uma vez o Cabo F. Oliveira, que está de férias, né, rapaz? De férias, está aqui, ó. Mas, mesmo assim, o trabalho, o sangue de um policial que corre nas veias, foi, caiu em campo, junto com seus colegas e conseguiram aí recuperar essa moto e também trazer aqui para a delegacia o Beissola. Exatamente aí. Mesmo de férias, mesmo de folga, a gente está acompanhando aí pelos grupos, viu, a WhatsApp do nosso batalhão. Nós identificamos aí o indivíduo aí que cometeu vários assaltos. E vale ressaltar que, desde quando ele cometeu aquele assalto ali da moto do rapaz ali na Pê do Brito, eles estão metendo o bicho na cidade, assaltando, tomando moto, tomando aparelho celular, e com bastante violência, bastante violência, utilizando aí de uma arma de fogo, ele juntamente com o seu comparsa. Ele foi identificado aí pela gente. Eu fui na casa de um amigo ali no bairro de São Lucas. Na hora que eu identifiquei, eu reconheci ele pelas imagens e logo de imediato eu dei voz de prisão. Ele tentou fugir ainda, tentou fugir. Vale ressaltar que ele já estava esperando uma moto para fugir da cidade. Ele está aí numa medida condicional, que ele, juntamente com aquele Damião, traficante do bairro Pedro Brito, foi envolvido numa ocorrência na cidade de Santa Luzia do Tide, Santa Luzia do Tide, onde houveram lá troca de tiro com a polícia, onde o Damião tombou, o traficante, e o assaltante de banco, o Damião, tombou. Ele e o outro chamado João de Deus foram presos, estão aí na medida cautelar aí, condicional, que era justamente para ele estar com a tornozeleira e não estar, não sabe ainda porque ele não foi colocar a tornozeleira, e continuou aí aprontando, metendo assalto. Aí foi identificado, foi dar voz de prisão, e de imediato aí eu pedi o apoio para o Esquadrão AGFT, equipei o Copom, todos de pronto nos atenderam, e vieram dar o apoio. E justamente aí identificamos ele aí, ele nos levou até o local, numa área de mato ali no bairro São Lucas, que estava escondida essa moto, moto tomada de assalto também, já umas duas semanas atrás, consta em restrição de furto e roubo, e declinou aí o nome aí do comparsa, a gente sabe que ele está mentindo, não quis entregar a arma de fogo também, mas aí vai ficar a cargo aí da polícia civil, para fazer aí as outras diligências, para culminar aí na prisão aí do outro indivíduo, bem como da arma de fogo, e recuperação dos aparelhos celulares. Prefeira, você acredita que ele faz parte dessa quadrilha que vem atuando ultimamente aqui em Bacabal, porque são muitas mortes, hoje mesmo aqui na delegacia tinha mais de seis pessoas reclamando de mortes tomadas de assalto, é claro que eu estou vendo também um trabalho brilhante da polícia, que essa semana já foram mais de cinco mortes recuperadas. Exatamente, faz parte sim, é uma das células ali do bairro São Lucas, Pedro Brito e Setúbal, né, também tem outras ali da Prainha, Bom Jesus, nessa área ali, utilizando aí desses meios aí para tomar de assalto e meter o bicho na cidade. Porém, a polícia militar, no comando aí do Major Berredo, intensificou as rondas, a abordagem, nesse sentido aí para coibir esse tipo de criminalidade. E vocês mesmos aí puderam observar aí três motocicletas recuperadas, mais uma, quatro, e um indivíduo aí tirado de circulação. E a polícia militar é diutonamente na rua, justamente para promover aí a paz da sociedade. E aí E aí E aí E aí